Olá você, tudo bem? Henrique Cigano aqui. Vamos para a nossa tiragem. O arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel e arcanjo Rafael. Se concentra, mentaliza, pede o ano terminando, o ano começando, um ano novo, esperança nova, temos que renovar a esperança, mas não podemos viver de esperança, porque esperança vem de esperar e não podemos ficar esperando, a gente tem que ir à luta. Do céu só cai a chuva, como eu falo sempre. Beleza? Vamos lá. Rafael, Gabriel e Miguel. Bora lá? E para você que escolheu o arcanjo Gabriel? Lembrando você, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tenho certeza que vai ser uma parceria bem boa. Só acostuma com a minha franqueza e o meu jeito de falar, tá? E é o meu jeito mesmo. E para você que escolheu o arcanjo Gabriel, você tem no seu caminho, no seu destino, uma escalada, tá? Não vou dizer uma aventura. É um sonho, uma realização, e você começa a galgar os degraus, tá? Você vai conseguir. Só cuide com a traição das pessoas. Quando eu falo assim, traição das pessoas, eu não estou falando especificamente em questão de relacionamento. O pessoal liga muito a cobra, traição, e traição a relacionamento. Não, traição existe de várias maneiras, tá? Falta de confiança é uma delas. Então, não confie em todo mundo. Observe as pessoas primeiro. Você tem na sua casa, na sua vida. Quando eu falo casa, é a sua vida, é a estrutura que você tem, tá? Todos nós somos uma casa. Todos nós somos o ambiente, aonde tem o espírito, aonde tem a energia, e a gente tem que cuidar dessa casa. Tem o progresso no seu caminho. Vem uma notícia que você está aí esperando tanto. Não perca as esperanças, tá? E é abençoada por Oxalá. Essa notícia traz o caixão. Não tem nada a ver com o morte aqui, tá? O caixão pra você é renascimento. É o término de um ciclo no ano pra o recomeço no ano novo, tá? O êxito em seu caminho, que é muito bom. Só você se reestruturar psicologicamente, tá? Então, psicológico primeiro, energia positiva primeiro, beleza? Vem numa reunião pra você, reunião de pessoas. Nessa reunião, você vai descobrir falsidades de pessoas ligadas à sua família, tá? Não é do seu sangue, mas é ligado à sua família, convive com você. Então, toma muito cuidado que fale e faz perto das pessoas. Observa mais. Tem uma pessoa amiga ajudando, essa pessoa vai lhe ajudar muito e através dessa pessoa tem a prosperidade no seu caminho, tá? Peixe é o símbolo da prosperidade desde a época de Jesus Cristo. Como eu falei, cuida com a inveja e ciúmes. A flor significa no teu caminho o quê? A paz que você tanto procura. Se sentir em paz com você mesmo. A certeza de estar no caminho certo e realizando as coisas com naturalidade, dignidade e merecimento. Você. Tenha paz na sua vida, porque você vai ter. A âncora é a segurança que você precisa. E pra fechar, é só tomar as atitudes. Tomar as atitudes não é ficar esperando. Tomar as atitudes é olhar, observar e ir fazer. E ter coragem de fazer. Tem muitas pessoas que desejam as coisas, pedem as coisas, quando a força do universo, né? Vão falar assim, Deus, coloca no caminho, a pessoa lá na frente tá com aquilo no caminho, é só espichar a mão e pegar e tem medo de pegar. Nossa, será que é pra mim? Atitude. Às vezes a pessoa quer tanto uma coisa que quando ela tá na mão pra pegar, a pessoa não pega de medo. o medo ajuda a nos proteger. Mas se o medo for descontrolado, desmedido, o medo só vai atrapalhar, vai prejudicar. Tá bom? Força aí! E pra você que escolheu o arcanjo Rafael? Oh, ansiedade! Tem muita gente que o sobrenome teria que ser ansiedade. Pra você que escolheu o arcanjo Rafael, você tem coisas vindo no teu caminho, coisas novas, coisas sendo reveladas pra você, sendo mostradas isso te traz o sucesso. Você não tá sozinho. Você tem alguém por você. Essa pessoa pode não te ajudar muito. Essa pessoa é do teu sangue. Mas através dela vem uma luz, tá? Calma aí. Oh, você tá no caminho certo, carruagem é caminho certo, e lône é realização. já entra no que eu falei. Porque isso tá no seu caminho, isso tá no seu destino. A segurança que você tanto precisa, segurança em quê? Pra quê? Já sai. Também vem através de tomar as atitudes, não ficar esperando as coisas acontecerem. Aproveite o tempo. O ano começa, e o ano começa com um trevo pra você. O que que é? é sorte. Você vai conseguir o que você quer. É uma trajetória, é uma caminhada, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Quando a gente dá o primeiro passo, tomar as atitudes, ter coragem de fazer, a gente já vai no rumo pra realizar. Beleza? Questão de um homem, tá? Figura masculina. Tem um êxito no caminho com essa pessoa, e vem uma mudança. O que que é essa mudança? O que que faz essa mudança? Essa mudança te traz a paz, tem a ver com masculino. Não quer dizer que eu tô jogando pra um homem. Não, é o contrário. Eu gosto de explicar porque senão o pessoal fica entre linhas. a paz que te traz a mudança que te traz te traz a prosperidade. Duas mentes, duas cabeças pensando junto no mesmo rumo pra progredir tem tudo pra dar certo. Problemas todo casal tem, tá? Basta ter o discernimento pensar antes de falar, mas ter diálogo. Não adianta não querer falar e ficar mudo. São raríssimas pessoas que conseguem ler pensamento. Então, atitude, abrir a boca e falar. Se gosta de uma coisa, fala. Se gosta de uma atitude do outro, fala. Se não gosta, fala também. É aí que acontece o entendimento. E não é porque há uma gêmea que são obrigados a ficar juntos. Porque aqui na Terra a gente vive sobre o nosso livre-arbítrio. Cada um tem um índole e um caráter. Cada um tem uma mania, um jeito de ser. O outro é que tem que saber entender. Tá bom? Todas as dificuldades que você tem e a pessoa também tem, vocês conseguem no renascimento, a mudança. O caixão aqui para vocês significa renascimento. Terminar um ciclo ruim para começar um novo. Bom. Mas é esquecer o passado. Não ficar um jogando na cara do outro. Porque isso aí ninguém gosta. Tá? Quem vive preso no passado não tem presente e não chegará no futuro. tá bom? E para fechar, tem a colheita. A colheita é o merecimento, é aquilo que você deseja e está vindo para você. Só não esquece que eu falei do medo da pessoa querer uma coisa e quando chega na mão ela não pega. então não seja medrosa demais. Coragem, acredite na sua capacidade e competência de resolver as coisas. Tá bom? E para fechar, a tiragem, para você que escolheu o arcângel Miguel. o cigano tirava tudo que era arcângel mas não tirava o Miguel. para você tem as aves elas trazem o que? Tomar atitude. Tomando atitude você tem um peixe eu gosto de explicar bem se a pessoa prestar bem atenção nossa, o cigano já está ensinando a leitura porque eu gosto de explicar, tá? O peixe significa prosperidade no caminho. Tá? O urso para você é só tomar cuidado. O maior cuidado que a gente tem que ter é fechar a boca. Tem gente que vai fazer qualquer coisa para realizar alguma coisa já fica falando para todo mundo. Tem gente que quer comprar um copo ano que vem. Ano passado está todo mundo sabendo. O dinheiro não dá o copo não existe mais não fabrica mais o copo entendeu como é que é, né? Vai lá e realize deixa que o Jesus fique sabendo depois que está tudo realizado depois que já está tudo encaminhado quando a pessoa não sabe a pessoa não estraga o crucifixo abençoa você daqui para frente o crucifixo é Jesus Cristo é Oxalá mostrando para você que você fazendo corte na falsidade você tem uma colheita por merecimento essa colheita abre teus caminhos essa colheita desbloqueia tudo que está travando o seu caminho cuida com a inveja você tem uma parte sua que é muito de inocência você quando gosta de alguma coisa você se entrega vai com calma não indo com calma tem o rato que é o desgaste você acaba se desgastando demais e quando a pessoa se desgasta demais ela abre a mão acaba perdendo então discernimento discernimento aqui vida sentimental tem uma escalada tem mas em cima dessa escalada tem a lua a lua te traz coisas novas revelando para você mostrando para você a outra face da verdade a outra face da história a outra face da fofoca que a outra face da fofoca é a verdade tá bom dentro da sua vida dentro da sua casa do seu relacionamento porque tem uma pessoa essa pessoa o simbolismo do cachorro é fidelidade lealdade errar todo mundo erra ninguém é perfeito aqui na face da terra se nós estamos aqui na face da terra é porque a gente está aqui para melhorar perfeição não existe o pessoal pode não trair mas tem outros efeitos mas só que todos os defeitos se a pessoa quiser a pessoa muda e não é uma pessoa ruim é uma pessoa boa leal e fiel então diálogo sempre quando a gente tem diálogo ninguém consegue meter as patas para atrapalhar eu já não digo nem a mão é a pata porque quem vem para atrapalhar vai vir para mexer com o pé para estragar tá bom tendo sol que é deus te iluminando te dando forças você vai ter uma notícia muito boa essa notícia te tira dos problemas te dá uma chance de mudança de mudança aonde você consegue se estruturar de novo tá ah o meu relacionamento já acabou não não acabou quando a gente põe na cabeça que uma coisa acabou a tendência é já abrir o buraco e enterrar não é assim que funciona é diálogo as coisas não tem que ser como eu quero as coisas tem que ser como eu vou fazendo vou trabalhando para se tornar daquilo que me agrade e muitas vezes eu tenho que mudar e não só cobrar a mudança do outro tá bom que Oxalá abençoe a todos iluminando trazendo muita luz no caminho de vocês forças para lutar para realizar o que querem sempre com dignidade honestidade que os anjos protejam a todos e não só cobrar não só cobrar o que vocês Tchau, tchau.